Oi, foi minha vida, que foi minha vida, ai que amor gostoso, dá um beijo, ai que lindeza do papai me deu, que leio pau no gatoto, mas é muito fofo esse louro, meu Deus do céu, como dá vontade de moeder as perninhas fofas dele, deixa eu dar uma moedidinha, deixa eu dar uma moedidinha nesse lolinho, só um pouquinho, só uma moedidinha, deixa Lolo, deixa eu moeder, não, não quero o pé, não quero moeder um pouquinho essas perninhas fofas, beleza, vem com o papai, vem aqui com o papai, minha vida, vem aqui com o papai, calinho, Cadê o carinho do papai? 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 Cadê o carinho do papai Lolo? Cadê o carinho?